Pessoal, salve rapaziada! Chegamos aí com mais um vídeo para o canal e hoje vamos jogar uma Master League 100% atualizada no PES 2017. Muitas pessoas sempre pedem para trazer conteúdo diferente de pets e hoje a gente vai iniciar uma Master e de repente no futuro até dar continuidade se vocês quiserem. Então já deixa muito like, lembrando que esse pet tem o link dele na descrição, é vendido pela Hotmart, a maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina. E ele além de ser totalmente atualizado com Série A, Série B, Champions, vários times sul-americanos, ligas sul-americanas, libertadores, mundial, o que você imaginar mano? Ele realmente é completasso e ainda possui 5 narrações diferentes para você escolher a que você acha mais divertida para a gameplay. Nostalgia pura dessa intro original do PES 2017. Vale lembrar também que esse pet já vai com o PES para a galera que talvez não tenha ele. E tem o menu Cider, onde você escolhe qual treinador você quer. Mas obviamente dá para você criar o seu e no caso a gente vai criar o Mr. Neumar aqui de qualquer jeito. E é como eu disse ó, se liga, no caso da gente começar aí na Série A, tem Libertadores, tem a Sul-Americana, tem a Recopa, Mundial de Clubes, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil. Tem todos os campeonatos dentro da própria Master League e do próprio Rumo ao Estralato. E se liga que maneiro caras, Mr. Neumar se apresentando ao Fortaleza. Vamos levar o tricolor ao auge do futebol brasileiro e quem sabe mundial. Menuzinho atualizado e nostálgico né, a gente começa ali ó, em julho de 2023 e não 2016 como tem na versão original do PES. Isso já é muito importante para atualizar a idade de todos os jogadores. Mercadinho da bola está daquele jeito, a gente está com 81 milhões de reais, não é uma grande grana assim né, já que real não vale quase nada em relação a dólar. Mas dá para buscar alguns reforços aí pela frente. O maneiro aqui ó, tinha o treino de habilidade, onde você escolhe aí os jogadores que você quer e começa a treinar habilidades para eles. Seja uma pedalada, 360, todas aquelas habilidades que já existem no Rumo ao Estralato. E também tinha a carreira do nosso treinador, onde dá para ver toda a coleção de troféus que a gente acumula durante a nossa vida. Coisa que foi se apagando né, a Konami foi tirando essas coisas e isso aí era muito imersivo. Tanto os títulos pelo time, quanto pelas seleções que a gente pode treinar aí no futuro. Sem contar que todos os jogadores aqui estão com faces, praticamente 100% da série A está com face. Está muito maneiro, os times estrangeiros aí também, os jogadores, se liga como está o Neymar. Mas o que eu vou fazer, eu já fiz algumas vendas de alguns jogadores, temos uma grana maneira e eu vou tentar contratar um jogador para o nosso time. Vou tentar trazer o Michael, o ex-Flamengo. Ele está lá no Uau e Lau, o time do Neymar, mas eu acho que a gente tem uma condição. Vamos mandar uma oferta para ele e ver qual é. As negociações aí com o Michael deram errado mano, ele recusou a nossa chance. Então vamos começar o campeonato. E dá uma ligada, a gente só vai disputar o Brasileirão Série A e a Copa do Brasil. Vamos ter que lutar por uma vaga para a Sul-Americana e também para a Libertadores quem sabe. Mas bora que a estreia no Brasileiro é diante do Palmeiras. Mexi na formação rapaziada e olha só como vamos jogar. O time está sem entrosamento e a gente precisa também buscar reforços, principalmente ali no meio campo. Eu acabei deixando o Pikachu no banco, vou botar ele de lateral. Ele já jogou em várias posições aí do futebol, sempre pela ponta ou lateral. Então vamos testar ele dessa forma. Eu sou o Gustavo Villene e tenho o prazer de contar com um amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro. E é isso rapaziada, vou tirar a narração aqui para não atrapalhar, mas bora tentar começar com o pé direito. Cara, a gameplay está fluidinha né, o PES 2017 era muito bom mano, era bem divertido. Olha só o tapa ali, chamamos de tabela, bola para o Pikachu, vai correndo na linha de fundo, cruzamento. Cortado aí pela zaga do Palmeiras. Caprichar essa na grande área hein mano. Vem cobrança ali na primeira trave, defesa do Palmeiras afasta, Fortaleza de novo. Capricha Bruno Pacheco, abriu ela para o Tite. Vamos, vamos, Hércules pedindo, tem ali o Marinho passando também. Bola para ele, mini míssil, cruzamento, cabeçada não acontece. Mas a gente está dominando hein, está mantendo posse de bola ali na frente. Tá Belinha, corte do Palmeiras. Vamos carregar esse tapa aí no Caleb. Olhou lá na frente o Lucero, falta nele. E daí dá para a gente mandar direto hein. De repente o mini míssil aleatório. Marinho na batida hein velho, estou destreinado a bater aqui no PES né, PES 2017. Mas vou tentar meter uma curva dessa. Vem Marinho na cobrança. E passou pertinho moleque. Olha a quantidade de tatuagens ali do Marinho. Todas muito bem feito cara. Isso aí é o PES 2017. E realmente está realista para caramba. Rechage rios para o Rony na frente. Preparou, bateu. Bateu para fora. Fim do primeiro tempo, está na Arena Barueri né. Eu não troquei os estádios. Arena Barueri, onde o Palmeiras está mandando esse primeiro jogo aí do brasileiro. Lembrando que tem uma infinidade de estádios, inclusive o Allianz Parque. Porém o Jumento aqui esqueceu de colocar. Caprichar essa para o Chitino. Meteu ali na primeira trave. Gol de cabeça é gol do Fortaleza. Que beleza, gol dele. Chit, o zagueirão capitão do time. Sem dó nem piedade né. Aquela testada firme e forte. Mais uma vez né, eu fui e botei a Arena Barueri ali ao invés do Allianz Parque. Mas eu mando de campo do Palmeiras. Olha o tanto de palmeirense ali nas arquibancadas. Sem chance mano, só vamos. Leymar fica tenso. A gente fez uma falta ali. Juizão já chegou na moral. Até os uniformes dos juízes estão feitos aqui né. Dependendo do brasileiro, libertadores. Cada um tem o seu uniforme certinho. E essa falta aí eu atravessei. Ele atravessou teu braço. Que queira isso? Palmeiras vai com tudo. A gente tenta tirar essa bola. Está no Dudu. Ah, vai tomar banho. Dudu cara. Pelo menos deu para ver aí a face dele como está real né. As tatuagens que ele tem também idênticas. Não são tatuagens genéricas né. São desenhadas de acordo com as que ele tem realmente na vida real. Mas acertou um chutaço. Não deu para o Santos. Palmeiras tem uma falta perigosa para tentar virar o jogo. Bateu direto. Mano, para mim o Richard ele ia meter na área. Ele experimentou. E o Santos não quis se complicar. Se liga nessa bola para o Breno Lopes. Tiramos. E agora vamos para o contra-ataque. Caleb carrega. Tem opção ali dominando de boa. O sero dele para o Marinho. Bora minimíssil. Está cansado. Eu tenho que fazer alteração. Mas a bola não sai. A falta agora é todinha nossa hein. Daí Tinga. Não, 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 não. Vamos com o Pochettino 83. Eu vou arriscar irmão. Eu vou meter essa bola para a área. Vamos ver o que acontece. Bate direto para o gol. A rasteira né. Eu queria passar por baixo da barreira. Volta com o Pikachu. Encostou ali o Marinho. Ajeitou é agora. Vai Caleb. Limpou para bater. Vem o chute em cima da zaga do Palmeiras. Sobrou com o Fortaleza. Não conseguimos cara. Não conseguimos dar sequência. Aí o Dudu. Desarmado pelo Tite. E a gente vem. Vem que vem. É só ajeitar. Ajeita de boa. Pedro Rocha. Chegou para o meio. Adiantou. Tabelinha. Muita falta. Juiz não deu nenhuma delas. Seguiu com o Fortaleza. Vai dar essa né. Também não deu. Caraca esse juiz. Esse juiz está maluco. Ele não marca falta no jogo. Vamos quebrar esses caras aí do Palmeiras também se pá. Para não deixar sair o gol. Pode ser que a gente tenha mais uma chance. E na Arena Barueri em São Paulo. Palmeiras cumprindo suspensão. Aqui alguma punição que eles tiveram. Empata com o Fortaleza. A gente consegue um ponto importante. Mas sabemos que a gente poderia ter vencido esse jogo. Está aí a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Para os times que estão na disputa. E é isso mano. Deu para a gente ver mais ou menos como funciona aqui esse patch. Que é o melhor patch já feito aí para a PES 2017. Os melhores do mercado mano. Estão aqui na descrição. Bota isso na cabeça de vocês. Eu só divulgo patches que realmente são os melhores nos seus segmentos. O melhor do PES 2013. O melhor do PES 2017. O melhor do PES 2021. E por aí vai. Podemos fazer algumas negociações e tal. Caso a gente fosse seguir na série. Mas aqui foi mais para mostrar para vocês como funciona. Como é a Master League para quem nunca viu. Mas eu já trouxe vídeo desse patch. Mostrando as inúmeras faces. Tudo que ele tem. Como vocês viram ali. Todas as competições da Master League. Tem Libertadores. Tem Sul-Americana. Tem Supercopa do Brasil. Tem Recopa. Tem a Copa do Brasil. Tem o Brasileiro. Cara. Tudo sem imaginar. O Mundial de Clubes. E realmente dá uma imersão impressionante. Para quem curte o PES 2017. Tamo junto sempre. O link está na descrição. Se você curtiu. Eu recomendo. Vale muito a pena. E valeu.